Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto, algo que vem acontecendo, muitas coisas tristes, principalmente para pessoas que pilotam motos, os motociclistas. Pessoal, vem acontecendo aí muitas tragédias, a gente vem acompanhando, a gente sabe que brincadeiras é uma coisa boa, você ser criança, você brincar, é uma coisa boa, porque faz parte da infância do ser humano. Mas agora tem brincadeiras que antigamente, esse negócio de serol em linhas de pipa, é algo que já faz muito tempo que foi inventado, mas teve época que não, que foi mais pouco, digamos assim, esses acontecimentos. Esse ano, se eu não me engano, já superou os outros anos, e é que a gente ainda nem terminou o ano de 2023, e já tem acontecido muitas tragédias, com acidentes, com linha, com o serol. Pessoal, pessoal, eu vim deixar aqui a minha opinião, assim, na minha opinião, cada um tem a sua, a sua forma de expressar, a sua forma de falar, assim, a minha opinião é a seguinte, é devido a esses acontecimentos que vêm acontecendo, notícias tristes, tragédias, porque assim, pessoal, o pescoço é uma área que quem pilota moto fica desprotegida. Tem o equipamento que protege? Tem, né? Que é o aparador de linhas, né? Que ele fica bem acoplado, se eu não me engano, fica no guidão, acho que próximo ao retrovisor, tem um caixa, aí fica ali, né? Como se fosse uma antena que corta os fios, né? Mas assim, isso já vai ser coisa obrigatória até dos motociclistas, né? Eu não sei se vão aprovar isso, né? Nas leis de trânsito, mas provavelmente sim, né? Todo motociclista terá obrigatoriamente que usar essas antenas aparadoras de linha. Era pra ser preciso isso? Assim, na minha opinião, não. Se fosse uma coisa mais, digamos que, levado mais a sério, essas coisas não estariam acontecendo, principalmente nesse ano de 2023. Assim, na minha opinião, acredito que o fato da polícia militar, ao ver jovens, adolescentes ou crianças, um grupo ali, imediatamente já fazer ali o encostamento próximo e fazer a verificação e olhar se há serol na linha. Porque até eu mesmo, antes desses acontecimentos que vêm acontecendo, porque nesse ano tá demais, pessoal, não é brincadeira não. Mas até mesmo antes disso, eu já ouvia notícias até do ano passado, e eu já andava alerta, eu já não andava tão rápido, porque eu tinha medo, né? E é coisa, pessoal, que assim, se você tem um filho, não deixem fazer isso, né? Eu sei que hoje em dia as coisas estão sérias, mas você, pelo amor de Deus, não deixem estar usando serol, não. Aí o filho fala, não, mãe, eu vou soltar em um local que não passa moto, não tem perigo e tal. Mas linha é linha, pessoal. Uma linha, o vento leva, engancha de um galho, digamos que tem aqui uma BR, de um lado tem mato, do outro tem mato. Uma ponta engancha num galho, e outra ponta engancha no outro. Aí fica aquela coisa, né? O vento leva, né? E aí, de repente, fica ali, né? E acaba ocasionando um acidente, né? Por isso que eu digo, pessoal, não tem essa de área específica, né? Eu acho que não há justificativa pra estar usando serol. É uma brincadeira que a pessoa pode brincar sadiamente com uma linha normal, né? Que a pessoa brinca lá e tal, porque tem aquele tal de corte, né? Que fica um tentando cortar a linha do outro, né? Só que é divertido num momento ali, Mas pode acontecer tragédia, que é coisa que não é legal, né? Então, pessoal, essa foi a minha opinião, né? Comentem aí embaixo a opinião de vocês. É um videozinho curto, mas pra falar sobre esse assunto, que está dando muito o que falar. E a gente vai trazer também assuntos assim aqui pro canal, pra não deixar o canal parado, né? Deixa o like de vocês, pessoal. Deixa a opinião de vocês aí também nos comentários aqui embaixo, né? Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Agradeço muito, né? De todo coração. E é isso aí, pessoal. Espero que as autoridades, digamos, que deem um foco, deem uma atenção nisso, né? Que se alguma autoridade vê um grupo soltando pipa ali, parar pra fazer a verificação, né? Até porque é algo que vem acontecendo tragédias, e pra proteção de nós, né? Que pilotam motos, né? E por causa dessa brincadeira aí, de Serol, provavelmente virará uma lei, né? Aí de trânsito, que terá que utilizar essa anteninha, né? Então, pessoal, por causa de brincadeira, acrescentaram mais uma lei, né? Então, pessoal, é isso daí, né? Que Deus abençoe a todos grandemente. Um forte abraço. Comentem aí embaixo a opinião de vocês. E na minha opinião, deveria sim ter uma atenção maior. E tá proibindo, né? Proibindo o uso aí de linha com o Serol, né? E não tem essa de que tem local bom pra soltar. Porque, como eu falei, o vento leva a linha, né? E pode tá ocasionando algo triste. Até o próximo vídeo. Conto com a opinião aí de vocês, que é muito importante o feedback. A opinião de vocês, o que vocês têm pra falar, é muito importante pra gente. Tá, pessoal? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.